A gente está vivendo em três mundos, e eu não sei se você tem consciência disso, mas esse é o momento de você começar a tomar consciência. Isso aqui é a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades humanas. Para quem é hunter e já chegou na parte de organização das soluções, sabe que tem lá a avaliação da sua solução com base na pirâmide de Maslow. Isso aqui você vai aprendendo, usando, pensando, refletindo, mas basicamente as necessidades humanas têm uma hierarquia. Então, basicamente, a gente vive em três mundos. O primeiro mundo é o mundo sobrevivência. Gente, todo mundo aqui precisa comer, beber, dormir e reproduzir. Está vivo, né? Se sentir seguro. Todo mundo neste planeta vive nesse mundo de sobrevivência. Nem todo mundo vive com qualidade. Nós todos que estamos aqui, a gente vive nisso daqui. Só que a gente também está vivendo em outro mundo, que é a camada de cima, que é o nível das realizações. Realização é um outro mundo. Por quê? Porque é o nível do empreendedorismo. É o nível de você ter projetos. É o nível de você avançar, ter meta, de você usar o neocórtice pré-frontal e definir destinos. O ser humano é um dos únicos seres que planeja, tem capacidade de planejar o próximo dia, o próprio dia. Só que nós estamos vivendo num mundo de sobrevivência, empreendendo, às vezes, sem ter consciência desses dois mundos. E aí, o que acaba acontecendo? Você mistura. Então, você nem cuida da sua vida no nível de sobrevivência, porque essas questões precisam ter qualidade, senão você não sustenta esse próximo. E muitas vezes você quer estar lá com a mesma mentalidade do nível de sobrevivência. São pessoas diferentes, porque são consciências que precisam evoluir. E aí, o que acontece? Obrigado.